Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, que quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje eu irei jogar aqui algumas rankeadinhas, mano, estou afim de jogar umas rankeadinhas, só vamos que vamos então, sem mais enrolação, assim que achar a primeira partida eu volto aqui com vocês. Diamante 3, né? Estou pertinho. Vamos lá, tem um cara que está com ping alto também no meu time, talvez ele seja... É, o cara foi na bola também, não sei porquê, mas tudo bem. Explodiu o cara, ah, o cara desviou. Pegar o buchão aqui, né? E só vamos que vamos. Tchaca na buchaca e é gol. Nice. Olha só, mano. Não preciso fazer nada que o meu time já resolve sozinho. Olhou, passe calculadíssimo. O cara chutou bem também. Vamos lá, 1x0 logo no comecinho. Mano, eu acho engraçado todo jogo... O cara não veio, ok. Todo jogo que... Aê, mano, entrou. Nice. Great pass. Eu geralmente não vou aqui na bola no meio, mas dessa vez deu certo. Nossa, deu muito certo. Tipo, o kick foi perfeito para mim. Chutei bem também. Tá, o que eu tava falando antes? É... O que eu ia falar, mano? Ah, até me esqueci. Ah, eu acho que era que eu... Opa. Calma. Que eu tenho que tirar. Aê, ok, ok. Aquela tiradinha. E eu não lembro mais a frase que eu ia falar, mano. Eu... Ah, mano. Sempre tem alguma coisa que interrompe. Eu ia falar alguma coisa importante e eu me esqueci, cara. Odeio quando isso acontece, velho. Eu me esqueço do que eu ia falar. Ok. Ah, tá. Eu ia falar que... Todo jogo, mano. Nossa, não me caga. Todo jogo tem um gol no começo. Sério. Todo jogo. Ou é do nosso time ou do outro time, cara. Sempre tem um gol nos primeiros... Dez segundos, ó. Dei o bloco. Deu certo. Não sei como. Pegou a bucha aqui. Tô zerado, time. Não mais. Aê, deu pra dar aquela travada. O cara vai na bola. Ó, chutei o cara e foi a bola junto. Boa, time. Isso aí. Os caras deram uma pressão, mas... A gente conseguiu lidar. Que é gol. Ok. Great pass. Great pass. Eu não quis dar aquele chutão super forte porque eu vi que... Não tinha ninguém no gol ali, né? Era eu e o cara que pulou ali. Só que ele foi bem atrasado. Tá. 3x0. Tamo numa boa vantagem. Eu vou ir no meio de novo. Vai que dê bom, né? Vai que dê bom. Não, não deu tão bom assim como... Da outra vez. Pegar os padzinhos aqui porque eu sei que não vai sobrar nenhum boost grande pra mim. Hum, o cara errou. White match. Não. Que que tá acontecendo? Não. Ok. Ok. Está aqui o cara. Mano, como é que aquela bola não entrou, velho? Boa. Ah, eu acho que eu podia ter feito esse gol. Great pass. Deu pra atirar. Passa e passa pro meio. Quase te meti. Vai lá. Manter pressão. O negócio é não se acovardar muito também na defesa. Se não dá ruim, né? Tirar aqui. Nossa, eu achei que o cara ia atirar do outro, mano. O lag me trollou. Pegar os boosts. Roçar todos os boosts que tem pelo mapa. Aqui é passar fome. Aqui é passar fome. Tocar de novo? Ah, tentei pegar duas vezes. Ah, se o cara errasse, ia ser igual isso aí. Pegar a boost aqui. Vamos lá. Só manter... Ah, esse... Eu sabia que ia trollar, mano. Essas bolinhas... Ah, foi... Foi culpa minha. Foi culpa minha, mano. Quando vem essas bolinhas rápidas no canto, eu sempre me atrapalho. É um ponto fraco meu. Nossa, eu fui lá na lua, mano. Fui lá na lua. Ok. Deixa que eu vou na bola. I got it. I got it. O cara veio também. Ok. Pegar a boost aqui. Opa. O cara errou. Vai lá, teammate. Gol. Faz teu gol. Quase, quase. Não foi ruim. Vamos lá. O teammate vai. Chutão. Aí é gol. O louco, mano. I come to play. Aí sim, hein. 4x1. Manter a vantagem de 3 gols. É sempre bom, né? O cara foi sequíssimo na bola. Ninguém ficou no gol também. Ok, então. Os caras deram forfeit. GG. Fiquei em primeiro aqui do time, mas o time inteiro jogou bem, né? O cara ali que ficou em último meteu altas assistências. Ganhei 9 balãozinho. E meu jogo travou. Jogo. Alô, alô. Ah, não. Meu jogo travou. Ai, meu Deus do céu. Eu vou... Toa a arena kickoff, mano. Não. Como que eu errei isso? Aí eu trolei demais, né? Errar uma bola dessas. Poder ter feito um gol dali já. Ativamente. Dunk. Não. Jogar pra área. É, mais ou menos. Quase deu certo. Aí, deu pra dar o block. Vai, passa. Tá, vou voltar antes que dê bosta, né? Porque nós três somos ali no ataque. Calma que é minha. Está aquele chutinho. Ah, quase foi gol. Vou voltar. Mantenho sempre uma rotação aqui. Pelo jeito meu time é ofensivo. Ah, não. Sorry. Não, não problema. Foi sem querer, foi sem querer. Alma aqui tudo sob control. Aí, dá pra dar o flick. O cara tirou mal. Vai tocar pra mim? Não. O cara podia tocar pra mim, né? O cara podia errar ali o... Errar a tirada de bola e jogar nos meus pés. Matamente. Confio. Quase, quase. Matamente não vai. Vai lá, pode ir. Tô no gol. Boa, mano. Nossa, esse bloco foi muito bom. Quase foi gol, meu. WTF? Acho que tô pro lado. Vou voltar. É, meu time é bem ofensivo mesmo. Eu vou tentar ficar um pouco mais na defesa nesse jogo. Meu time já deu pra ver que... Opa, parece que é minha. Aí, mano. Nice, nice. Great pass. Great pass. O cara meteu o aéreo rapidão ali, tirou dos dois. E deu pra chegar junto com o cara, né? Foi um gol de bloco, digamos assim. Que é minha. Podia deixar, podia deixar. Mas tudo bem. Calma, meter pra... Não tava com muito boost. Era melhor ter chutado assim mesmo. Só pra ver se dá um passezinho pros caras, né? Aqui o cara tirou. Aqui é minha. Oh, o quê? Não entendi. Aí, a Nara é alguém. Boa. Aê, mano. Crush Zilla. Crush Zilla. Nice. Eu dei um heavy dash ali e deu certo. Porque o cara errou, mano. O cara trollou em defesa. Deu pra meter um passezinho. O cara não chutou tão forte assim. Mas deu bom. Dois a zero. Vamos que vamos. Hoje, tamo... Tamo no pique. Tamo no pique. Jogar com... Opa, aqui é minha. Ah, o cara chegou antes. O cara chegou antes. Tirou. Boa, mano. Me sentei supor bem. Aí, deu pra dar o bloque. O negócio é dar bloqueio. Bloqueio de bola é importantíssimo. Nice. O cara tirou bem. Vamos lá. Só manter essa rotação aqui de... De defesa. Ah, não. Deixar por causa do meu time. Ou ele não foi? Aí, tirei. Tirei. Calma. Fake? Não. Ah, o cara não cai no fake. O cara não cai no fake. Tava um x1. Ou eu dava o flick ou tal eu dava o fake. Eu fiz o fake, mas não deu certo. Ah, quase fizeram o team play ali. Ah, não. Aí, foi importante esse toque porque... Ah. Porque não foi boa aquela tirada minha da parede, não, hein. Ok, o cara foi. Deixar ele ir na bola. Deixar ele ser feliz. Isso aqui é minha. Sai. Sai, sai, sai. Pegar boost, boost. Boa, teammate. Isso aí. Negócio quando tá dois gols de vantagem, no mínimo, é jogar... Ah, sabia que os caras iam bloquear, né? Não tinha nem porque eu ter ido. Tinha muita gente na frente. Voltar a pegar o boost. Opa, o cara perdeu a bola ali. Não sei como. Aqui o cara chutou mal. Tirar aqui antes que dê bosta. Não. Ah, teammate chutou a bola aqui. Poderia ser minha. Vou voltar, então. Eu gosto de ficar um pouco mais na defesa quando eu tenho um time ofensivo, né? Se não... A gente ficava tomando uns gols meio... Meio de besta. Porque a minha... Hum... Porque o cara errou. Aê, beleza. Tô sem boost. O cara foi na bola. Não! O cara me chutou sem querer, né? Tá, eu nem vou ir. Vou voltar. Garantir já aqui a... A defesa. Deixa, 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 deixa. Aê, o cara deixou. O cara me viu. Nossa, eu queria jogar pra área. Foi lá na... Voltou, mano. Eu fiz um pinch pra trás, tá ligado? Ai, não. Ai, ai, ai. Não. Cara, eu não vou falar que a culpa foi do cara. Porque eu trollei no pinch, né? Eu trollei no pinch e depois o cara errou também. Foi um conjunto de erros. Então, tranquilo. 2x1. Agora complicou, né? Um gol em 30 segundos os caras podem empatar tranquilamente. Ficar esperto. Pra não tomar o gol. Ok, o cara vai avançar. Vou ficar mais de boa na defesa. Acaba, acaba, acaba. Não, não. Tira, pelo amor de Deus. Boa. Nossa, quase trollei no final. Aê, deu pra dar a dividida. Boa, teammate. Isso aí. Ai, o cara me chutou. Pegar a bucha aqui na defesa só pra garantir o results. Nice, nice. Só deixa que ir, só deixa que ir. Ou faz o gol. Não, beleza. GG, então. Ia ser outro gol, né? Mas aqui é uma partidinha, mano. Vamos ver se vai travar de novo isso aqui. Vai travar? Vai travar? Não, não travou. Ok, ok. Dessa vez os balões não travaram. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, mano. Os vitórias aqui. Todo mundo champion nessa partida. Olha esse ranking bonitinho, né? Todo mundo com o mesmo ranking. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você gostou, deixa seu like que não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, saque um abraço. E eu fui.